Canal Pretz FC no YouTube para falar do Campeonato Brasileiro e da liderança do Santos. O Santos é líder da Série A do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos em 9, ao lado do Atlético Mineiro e com uma vantagem no critério de saldo de gols. Que espetáculo, hein? Quem diria? Claro que os Santistas também estão com os pés no chão, estão entusiasmados, e eu também. Eu acho que o Santos entrou na Série A do Brasileiro com aquele negócio. Primeiro pensando para não cair, e depois o que vier é lucro. E quando você faz 7 pontos em 9 na largada, empatou com o Fluminense no Rio, um bom resultado. Ganhou do Curitiba e ganhou do América. Os dois jogos na Vila, fez valer o fator local. 9 pontos disputados, 7 ganhos. Início muito bom, início realmente muito bom. Mas tem que ter calma, eu não estou aqui desvalorizando a liderança momentânea do Santos. Só que eu acho que o Santos não tem lastro, não tem elenco para se manter entre aí os 5 primeiros. Então vamos aguardar. Eu só acho que o Fabio Bustos, ele pelo menos escala um time bem ofensivo, no 4-2-4, dá para dizer assim. Ele tem apostado nisso e tem funcionado pelo menos no Brasileiro. Porque na Copa do Brasil a situação ficou complicada. No jogo contra o Curitiba, na ida, perdeu por 1x0. Poderia ter voltado e eliminado, se não fosse o goleiro João Paulo. E na Sul-Americana ainda é uma incógnita, pelo equilíbrio do grupo, só passa o campeão. E o Santos tem um jogo decisivo contra a União Lacalheira no Chile. Então vamos aguardar. Mas que na Série A do Brasileiro dá uma empolgada? Claro que dá. O Santos entrou para não cair. E agora já tem 7 pontos na luta realmente para permanecer na primeira divisão. E isso é muito bom. Tomara que dê certo. Contra o América, o Santos fez um jogo muito bom. 3x0 foi o resultado correto pelo que o Santos produziu. Com grande destaque para o Ângelo no primeiro tempo. O Léo Batistão jogou muito bem. O Maicon, dono da defesa, excelente. Além do goleiro João Paulo. Então você tem pelo menos 4 jogadores que estão se destacando. O João Paulo, o Maicon, que chegou para acertar a defesa. O Léo Batistão e o Ângelo. E aí você tem alguns coadjuvantes interessantes. O Zanocelo fez dois gols. Eu não esperava isso. Votei nele como melhor em campo na Rádio Bandeirantes. E aí você tem o Marcos Leonardo, um centroavante, que tem feito gols. Bom. Aparece. Os estrangeiros que eu acho que precisam melhorar. O Fernandes no meio de campo. E mais o Rúlio e o Ângelo no setor ofensivo. Mas vamos aguardar. Me parece que aos poucos o Santos vai encorpando. Para que pelo menos não passe o susto que passou no Campeonato Paulista. Mas que eu acho que é uma liderança momentânea. E que é preciso ter calma. Isso não resta a menor dúvida. Mesmo muito feliz por essa pontuação inicial do Santos. O Atlético Goianiense empatou com o Botafogo 1x1. Um jogo esquisito realmente. Onde o Botafogo acabou empatando num gol contra. No Atlético Goianiense. Quando o Atlético tinha feito 1x0 num frango do goleiro Diego Loureiro. Então o Botafogo conseguiu um ponto e o Atlético perdeu dois. Porque o jogo estava na mão do Atlético para ganhar o jogo. E acabou tomando um gol no final. Um gol contra. Num azar muito grande da equipe goiana. O Botafogo eu acho que vai fazer uma campanha para uma função intermediária. Na segunda página eu acho do Brasileiro. Já pensando a médio prazo para vir forte na temporada de 2023. Tivemos também a vitória do Cuiabá sobre o Juventude. O Juventude teve o pênalti com o Pita para abrir 1x0. Errou. E aí perdeu o jogo no final com um gol de pênalti. Marcado pelo Elton. Esse tipo de jogo assim. Esse confronto direto de Juventude e Cuiabá no Alfredo Jacone. O Juventude não podia tropeçar. O Juventude agora tem um ponto em nove. Um ponto em nove. E vem de uma derrota para o América por 4x1. E agora perde para o Cuiabá. Eu adoro o Eduardo Batista. Ontem o Juventude estava jogando melhor que o Cuiabá. Mas não fez o gol. E acabou perdendo no final. Uma pena realmente muito grande. Os três jogos do domingo. Com tudo que a gente avalia aqui sempre na rodada da Série A. E parabéns ao Santos por essa liderança. Espero que o Santos se consolide pelo menos na parte de cima da tabela. Sempre lutando ali em cima. Que é onde o lugar que o Santos merece. É difícil? É. Porque o campeonato realmente tem times melhores. Mas o Santos é aquela frase que eu uso. É o clube com a maior capacidade de regeneração no mundo. Como se regenera rapidamente. E eu adoro o Santos. E tomara que o Santos tenha muito sucesso. Apesar das dificuldades. Canal Prédio CFC no YouTube. Um grande abraço. Saúde para todo mundo. E até a próxima.